Eu vou dançar forró, eu vou pular fogueira E depois vou subir num pau de sebo de Siqueira É São João, meu amor! É São João, gostou! É São João, diga ele! Gostou! Pelo menos foi de um pau de sebo Alaventou, dedo na boca, dedo na venda Alaventou, dedo na boca, dedo na venda Degudeu lá no forró, como seria? Bora! Alaventou, dedo na boca, dedo na venda Alaventou, dedo na boca, dedo na venda Vem pro São João, venha quem quiser É pra dançar forró e dormir no cabaré Vem pro São João, vem quem quiser Vamos dançar forró e dormir no cabaré Alaventou, dedo na boca, dedo na venda Rapaz, nego de a vez, rapaz, tão me desgraçando naquela TV Eu adoro essa boquinha do delegado Faça aqui a boquinha com ele, vai Zócoli, eu gostei da batidinha na cara, como é? A gente entende do assunto, né? E a boquinha, meu legal? Mostra a boquinha, meu legal Beijinho, Zócoli, beijinho Já Tchau, querido Não, tchau na boquinha Fecha a boquinha Eu não tô, eu não tô escutando Ah Ó, ó, obrigado, Zócoli, tá bom Delegado, puxa a música, valendo Essa é a nova onda Que eu vou te ensinar Por debaixo da cordinha Você vai ter que passar É o bicho da cara preta Mostrando como é que faz Passa, negão Passa, naninha Quero ver você passar Quinhentos reais Se você é a gente, participe com a gente Quinhentos reais Eu vou mandar pra qualquer lugar do Brasil Passou, essa aí, passou Essa aí, passou Sim, quinhentos Resta pra você Então nosso zap 11, 9, 9, 9, 1, 25 9, 1, 20 9, 1, 25 9, 7, 9, 3 Vai cantando, hein, vou Essa aí É, venha Eu dou uma manzada ali Tudo nem aí Eu Passa aí embaixo da cordinha Cala a boca Hoje é sexta-feira Rasbe-se em sovaco Pega a gilete E passa no Tá bom, querida Hoje é sexta-feira E pra fazer bonito Pega essa gilete E passa no Preguiçosa Preguiçosa Sextou, bebê Bora depilar Bora Rasbe-se em sovaco Rasbe-se em sovaco Passe a gilete Pra ficar toda lisinha Rasbe-se em sovaco E a gilete É pra usar Você é uma mulher E não um caranguejo Sá Rasbe-se em sovaco Rasbe-se em sovaco E essa perninha Lave-se em cabelo E troque-se em calcinha Rasbe-se em sovaco Rasbe-se em sovaco E essa perninha Lave-se em cabelo E troque-se em calcinha É, não dá nada Aê Com o pá do ostro Beto Jamaica Vai te lascar Continua reelegendo Os mesmos caras Calma, menino Calma, um cacete Menino, tô parecendo uma cacatua Cacatua, tua mãe Aquela rapariga velha Que ficou lá na Paraíba Um homem foi morto E agora, Siqueira Oi, família aí? Cada duas, um Filho de uma rapariga Solta a matéria, solta a matéria Vai Rapariga Vem cá Veja Veja Obrigado.